Meu povo, meu boa tarde a todos, Deus abençoe a nossa tarde Tardezinha diferente aqui em Diadema, né? Passando aqui pra mostrar aqui um pouco do meu trabalho, gente Eu vou virar aqui, porque eu tô na serralheria, né? Tô terminando de montar aqui esses portão Aqui é um portão social, como vocês podem ver aqui, ó Portão social com cartolão Aqui... Ali é o portão basculante, né? Portão basculante com... Aqui é o kit dele, tô terminando de fazê-lo Só faltam os detalhes pra terminar E aqui essa grade acompanha ele, né? Vocês podem ver essa grade aqui, ela vai em cima do kit, né? Porque o cliente pediu o portão com 2,5m de altura, né? E a grade que o total é 3,10m 3,100m, né? A gente fala aqui em milímetros, né? E aí a gente tá terminando de fazer ele Pra instalar até na próxima quinta-feira, né? É cartolão Estamos aí, né? Estamos na luta aí, graças a Deus E vamos que vamos, né? Vamos desenrolar aqui o serviço pra entregar E ter a satisfação do cliente, né? É isso, galera Já curte, compartilha, já comenta Já me segue aí pra mais vídeo Até o próximo vídeo, galera Abraço!